Um rapaz de 18 anos teve a cabeça arrancada em um acidente na cidade de Timóteo, gente. Ah, pelo amor de Deus. O corpo dele foi encontrado caído no asfalto ao lado de uma moto, né? Um capacete destruído foi encontrado caído no asfalto, distante do corpo. Gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês aqui, tá? Isso me faz um mal terrível isso. Ah, Gisele, tem detalhes, Gisele, Gisele, que fim de semana foi esse aí no Vale do Aço? Nico, fim de semana bastante violento aqui em relação aos acidentes aqui no Vale do Aço. Olha só, este acidente aí vitimou Reniclis Aguirre Fidelis Santos, de 18 anos. Este acidente aconteceu no bairro Santa Maria, em Timóteo. O corpo do rapaz, inclusive, foi encontrado por pessoas que estavam ali, passaram por perto, né? Ele pilotava uma moto e não se entendia ali em um primeiro momento o que que teria acontecido. Nico, foi tão violento este acidente que a cabeça do rapaz acabou sendo arrancada pela forte pancada. Agora, até então, no início ali da ocorrência, ninguém sabia em que ele teria batido, se seria em uma árvore, em um poste ou em um veículo. O que se sabe ali era que tinha estilhaços de vidros pelo local, na via pública, né? Enquanto a polícia registrava o boletim de ocorrência, o motorista de um carro apareceu dizendo que era ele quem teria se envolvido neste acidente com este rapaz e que o veículo dele estava caído em um buraco. Olha só, Nico, ele não quis fazer nenhum teste de bafômetro, embora, de acordo com a ocorrência policial, ele estaria com sinais evidentes de embriaguez, mas essa situação, ela será esclarecida pela polícia, isso porque as câmeras de monitoramento do cinturão de segurança flagraram o acidente, viram como, viu como tudo aconteceu, então fica mais fácil para a polícia conseguir entender aí a dinâmica deste acidente. O que se sabe, então, é que este rapaz, ele teve essa cabeça decepada, né, arrancada ali nessa forte pancada, que será ainda entendida e investigada pela polícia civil, como tudo aconteceu. Volto com você, Nico. É, todo acidente seja uma investigação, né? Mas que coisa, hein, rapaz, que trauma para a família, hein? Que acidente gravíssimo. Gente do céu. Corpo arrancado. Inclusive, eu quero agradecer aqui, viu, minha equipe de retaguarda aí, viu, editorzão Felipe Ribeiro, os editores, viu, a produção e o diretor de jornalismo por poupar a nós, aos telespectadores e à família, né? E não exibir a imagem, né? Isso é um protocolo que a TV Leste conserva, que eu aplaudo. A TV Leste não gosta que exibe sangue, nem parte de corpo, nem nada, porque isso é cruel. Isso é cruel. Isso é a imagem que fica para a família, para a gente, é traumática. É, Gisele com dificuldade de contar o caso ali, ó. A tamanha aberração que é isso, gente. Pessoa com um acidente e morre dessa forma, cabeça arrancada. Meu Deus.